Olá galera, tudo bem? Oi eu de volta na área para fazer mais um vídeo para vocês. Deixo vocês bem informados com a notícia do Vitória. Amanhã às 15 horas da tarde tem Vasco e Vitória, segunda fase da Copa São Paulo. Aonde vai passar o jogo? É só vocês pesquisarem no Youtube TV Paulistão e também pesquisar KZTV. Então vai passar ou na KZTV ao vivo com imagem ou no Youtube Paulistão. Então vocês pesquisam nesses dois locais. Sim, quem é favorito? Eu acho que o Vasco leva um certo favoritismo. Mas o Vitória tem chance de ganhar. É jogo único, jogo que o Vitória pode se aproveitar, numa bola parada, fazer o gol e se segurar. Então o Vitória tem chance de vencer TV Paulistão ou KZTV. Então é isso galera, deixa o like. Fui.